Música Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nesse vídeo informando-os sobre a idologia Como que está a idologia hoje no mundo? Eu digo a vocês que desde 1927 a iris de agnose é ensinada na Universidade de Harvard Desde 1983 a iris de agnose é utilizada no sistema médico russo como uma forma de diagnóstico e somente pode ser usada por médicos O governo russo incentivou a pesquisa dentro da iris de agnose desde 1940 até 1990 e somente 5% de toda a pesquisa foi traduzida para o inglês portanto está bem contida na própria Rússia Desde 1996 a iris de agnose foi oficializada dentro do sistema médico na Coreia do Sul Doutora Pritman Chanda, na Índia, ela luta, uma médica ela luta incansavelmente para colocar a iris de agnose dentro do sistema médico indiano Hoje, a pesquisa eridológica tem avançado muito, muito dentro da Itália, dentro da Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá Em 2004, na Bielorrússia, ela começou a ser usada dentro da criminologia como uma forma de identificação Poço é que ela contém 70% mais idiosincrasias do que a própria digital E aqui no Brasil? Aqui no Brasil eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Iridologia Uma das escolas de iridologia aqui no Brasil que forma profissionais para trabalhar com essa técnica Formamos profissionais para trabalhar com a anidologia Dentro da nutrição, dentro da psicologia, dentro da medicina Dentro das terapias naturais como uma forma de acrescentar ao trabalho de propedeutica de anamnese do interagente que está diante de você Então assim, lançamos o curso Intensivo de Iridologia Música 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 Legenda Adriana Zanotto